Boa tarde turminha do Jardim, olha como está o coração da Proibonete Com muitas saudades de vocês Bom, a professora quer convidar vocês nessa tarde do dia 24 de junho, quarta-feira Para falar com o Papai do Céu Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Jesus Senhor Jesus, muito obrigada pela minha família Obrigada pela minha escolinha Obrigada pelos meus amiguinhos Papai do Céu, abençoe a minha tarde Para que eu possa realizar as tarefas com muito capricho E deixar a preguiça bem distante de mim Fique conosco em nome de Jesus, amém O Papai do Céu fica muito feliz com a adoração das crianças A Pro vai enviar um link para você aprender a musiquinha e adorar o Papai do Céu Agora vem pertinho da Pro, vamos aprender, vamos trabalhar Nós já aprendemos nas aulas anteriores de linguagem Todas as vogais Acompanhe o dedinho da Pro Nós já aprendemos todas as vogais Já aprendemos a consoante B de bola e a sua família Aprendemos também a consoante C de casa e a sua família Hoje a professora Ivanete vai apresentar a consoante D D de dado Isso mesmo Na aula passada de arte, nós confeccionamos esse dadinho Foi bacana, não foi? Então, o objetivo dele não é somente na aula de arte Lembra que a Pro falou que nós iremos usar ele novamente? Chegou o dia Porque hoje a professora vai apresentar a consoante D de dado Isso mesmo Olha, a professora quer apresentar os traçados da consoante D de dado Porque ela vai apresentar para vocês das quatro formas Pro, quatro formas, sim Caixa alta, maiúsculo Caixa alta, minúscula Cursiva, maiúsculo e minúscula Vamos iniciar na caixa alta Caixa alta é aquela letrinha de imprensa Olha, D, caixa alta, maiúsculo D, caixa alta, minúsculo D, caixa alta, perdão D, cursivo, maiúsculo D, cursivo, minúsculo São as quatro formas que você vai encontrar a letrinha D Professor Imanetti, quer que você realize a atividade com bastante capricho Na página 68 A primeira proposta é cobrir o pontilhado da consoante D Você vai cobrir primeiro com o dedinho aquela consoante maior Para você conhecer mais o traçado Depois cobrir com o seu lápis de escrever o pontilhado Agora preste bastante atenção nas palavras que a professora Imanetti vai ditar Que estão lá na página 69 Observe e preste atenção Dado Dedo Dia Dominó Duna Todas essas palavras iniciam com a letra B Estão apresentadas no livro Tanto na cursiva como na caixa alta Na página 79 A professora Imanetti vai apresentar a próxima atividade Bom, agora a professora Imanetti já colocou a proposta no quadro No livro você vai encontrar imagens de alguns animais E você vai colorir apenas os animais Cuja escrita do seu nome Iniciam com a letra D Lá também vai ter o nome do animal escrito Mas a Flamengo não fez os desenhos Só escreveu Então vamos observar Dinossauro Dinossauro Começa com a consoante D Se começa com a consoante D Então você vai colorir esse animal Arara Começa com a consoante D Vou deixar você pensar e descobrir Onça Começa com a consoante D Dragão Começa com a consoante D Se sim, você vai colorir o dragão Professor Imanetti sabe que cada nova letrinha Que é apresentada a vocês É um novo desafio Mas a Pro Imanetti também sabe Que todos vocês são muitos, muito Mas vocês são muito inteligentes mesmo E que vocês estão tendo um excelente acompanhamento Seja do papai, seja da mamãe Ou de qualquer outro responsável Sabe por que a professora Imanetti está falando isso? Porque a professora está muito feliz Com as famílias Que tem acompanhado Tem enviado a tarefinha Tem registrado presença E eu sei que nesse momento Que nós estamos passando Todos nós Não está sendo fácil Mas nós vamos superar todos os desafios Um grande beijo No coração de todos vocês Tchau 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 Tchau